Eu tenho 12 segundos para lhe convidar, mas a vida inteira para lhe abrir os olhos. Se inscreva no meu canal, o link está na descrição. Assim como o Ser Supremo evolui progressivamente a partir do dom antecedente da divindade, de potencial de energia e personalidade, contido no grande universo, do mesmo modo Deus o último emerge dos potenciais da divindade que residem nos domínios transcendidos tempo espacialmente do universo mestre. A factualização da deidade última assinala a unificação abissonita da primeira trindade experiencial e significa uma expansão unificante da deidade no segundo nível da autorrealização criativa. Isso constitui o equivalente em poder personalidade da factualização da deidade experiencial no universo, das realidades abissonitas do paraíso, nos níveis de manifestação de valores tempo espacialmente transcendidos. A complementação de tal desdobramento experiencial tem por fim permitido um destino último de serviço para todas as criaturas do tempo e espaço que tiverem atingido níveis abissonitos por meio de uma realização completa do Ser Supremo, por intermédio do ministério de Deus, o Cétuplo. Deus o último é um designativo da deidade pessoal funcionando nos níveis abissonitos da divindade e nas esferas do supra-tempo e do espaço transcendido do universo. O último é uma manifestação supra-suprema de factualização da deidade. O Supremo é a unificação da trindade segundo é compreendida pelos seres finitos. O último é a unificação da trindade do paraíso segundo é compreendida pelos seres abissonitos. O Pai Universal, por meio do funcionamento da deidade evolucionária, está factualmente empenhado no ato, estupendo e surpreendentemente, de focalização da personalidade e de mobilização do poder nos seus respectivos níveis de significados para o universo, dos valores da realidade divina nos âmbitos do finito, do absonito e mesmo do absoluto. As três primeiras deidades do paraíso, eternas no passado, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, estão no futuro eterno para completar-se em personalidade pela factualização experiencial das deidades evolucionárias coligadas Deus o Supremo, Deus o Último e possivelmente Deus o Absoluto. Deus o Supremo e Deus o Último, agora evoluindo nos universos experienciais, não são existenciais, não são passado eternos, são apenas futuro eternos e eternos tempos parcialmente condicionados e eternos transcendentalmente condicionados. Eles são deidades de dons supremos e últimos, e possivelmente Supremo Últimos, mas experimentaram origens históricas no universo. Nunca terão um fim, mas tiveram sim um começo para as suas personalidades. São, na verdade, factualizações dos potenciais eternos e infinitos da deidade, mas não são, por si próprios, nem eternos, nem infinitos incondicionalmente.